O que é o BMW M3? O que, feitas as contas, dá a mesma relação peso-potência. Cada cavalo tende de puxar apenas 3,9 quilos. A marca alemã conseguiu encaixar o generoso motor V8 no série 3 Coupé, mas sem briscar a sua filosofia, que consiste em montar a mecânica atrás do eixo anterior, perseguindo a distribuição ideal da massa pelos dois eixos, fazendo incidir 50% sobre cada um deles. O peso de 1.655 quilos é dos mais contidos dentro deste espaço de Coupés, e o teto em carbono permite ganhar 5 quilos e incrementar a rigidez, mas o seu maior argumento tem de ser encontrado no capítulo da estética. Tal como acontece com o M6, o M3 também é um dispositivo que se pode adaptar aos desejos e vontades do condutor. Ou seja, tem uma tecla Power, que lamentavelmente neste caso não dá mais 100 cavalos, tem uma suspensão com 3 níveis de dureza, e tem um controle de tração que se pode ligar, reduzir a 20% se acionarmos esta tecla M, ou desligar por completo, que é a opção ideal para brincar aqui na pista de palmela. O botão Power, que no V10 dá mais 100 cavalos quando acionado, no M3 apenas confere ao motor uma atitude ligeiramente diferente. Nas suspensões não há diferenças, pois o EDC continua a permitir 3 níveis de conforto ou de eficiência, com o segundo caso, o condutor pode assim optar pela solução mais macia, quando passeia ou se diverte em zonas sinuosas em piso milhado, para depois optar pela solução mais dura, quando quer brincar em piso seco ou num cartódromo como este. Comparado com o M6, o novo M3 é mais leve 130 kg em relação à pressão fechada, mas usufrui de uma vantagem de 350 kg quando comparado com o M6 Cabro, precisamente o modelo por nós testado na pista de palmela, por ser então a novidade. A diferença no peso compensa os 87 cv que o M3 possui a menos, mas não se pense que a nobreza do V8 é inferior à do V10, pois não só o motor do M3 faz mais rotação, como atinge um rendimento específico superior, depitando 105 cv por litro contra apenas 101 do M6. Da outra vez ficámos convencidos que o M6 era uma máquina infernal e imbatível, mas a verdade é que o M3 é melhor. O facto de ter menos peso permite que a frente entre mais facilmente na curva e depois, quando se começa a atravessar, é tudo muito mais fácil de controlar, é muito mais progressivo. O menor peso do conjunto, e sobretudo da frente, torna o M3 mais fácil de introduzir na curva. É certo que o M6 é mais largo e baixo, e isso tem vantagens, mas ao fim de umas voltas a degradação dos pneus é tremenda e a eficácia esvai-se. O facto de possuir um torque de 400 Nm, bem menor do que os 520 Nm habitados pelo V10 do M6, torna este M3 mais fácil de iluminar em aceleração à saída das curvas, mesmo se recorram os pneus 265, montados em jantes 18, contra os 285 em jantes 19 do M6. Resumindo, é claro que esta pista de palmela é extremamente seletiva para cartes, mas demasiado violenta para automóveis e só desportivos muito especiais que concedem lidar com um traçado tão retorcido. Se corrometrássemos uma volta em ambos os carros, o M3 ganhava por ser mais ágil e eficaz, e, ao fim de 10 voltas, a diferença ampliar-se ia ainda mais, porque o M3 é também menos exigente para os pneus, que tendem a manter a aderência durante mais tempo. É um facto que o motor é fabuloso e o chassi é extremamente eficaz, mas a grande vantagem do M3 face ao M6 é o peso. E, em matéria de esportivos, a regra geral é que quem tem menos peso ganha. Portanto, resumindo, o M3 é mais eficaz, é mais divertido e, não sei se é importante para si, mas custa menos de 50 mil euros. E, em matéria de esportivos, o M3 é mais eficaz.